Olá meus amores, hoje eu trago mais um Patronato Fashion pra vocês e hoje eu estou aqui na Nicopoli, que fica no Patronato, na rua Patronato com a Elísio... O que vocês encontram em qualquer outra parte de Santiago, tem vários lugares, providência, muita coisa legal, os preços variam de 22 a 30, 50 mil, não é uma loja tão barata como as outras que eu já mostrei pra vocês, mas tem muita coisa legal, que dá pra usar, dá pra compor, mas de uma maneira dá pra você fazer do seu jeito. E muito brilho, vem comigo que eu mostro tudo pra vocês. O que eu gosto bastante e encontro aqui são peças de gumbi. Música 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 Eu mais gosto da Nicopoli porque vocês encontram muito brilho, eu vou mostrar esse vestido pra vocês. ele é maravilhoso, gente, olha isso. Eu fui no aniversário de uma das minhas amigas aqui no Chile e, inclusive, comprei o vestido dessa loja, eu acho que vocês encontram. Música 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 Música